Minha mãe e eu costumávamos conversar por telefone uma vez por semana. Eu costumava perguntar, como vão as coisas, mamãe? Então ela dizia, eu estou bem. E uma certa vez ela disse, eu estou preocupada com a minha cachorra. Eu levei ela no veterinário e foi batida uma rao-x e apareceram várias manchas no pulmão dela. O que você acha sobre isso? Então eu disse para ela, mamãe, o que está acontecendo com a senhora? Agora, ela respondeu, olha, eu estou bem. Eu fui no médico recentemente e fiz uma consulta geral e está tudo bem. A senhora tem a rao-x dos seus pulmões, mamãe? Ela disse, olha, esse foi o único exame que ficou fora. Então eu disse a ela, vá e tire uma rao-x dos seus pulmões. Então ela foi, tirou uma rao-x do pulmão. E agora foi mostrado, foi revelado uma mancha escura. E aquela mancha era uma mancha cancerígena. Logo então ela foi submetida a uma cirurgia para remover aquela mancha, o câncer. E dias depois, agora eu estou contando essa história para vocês. Eu perguntei, mamãe, o que está acontecendo com a cachorra, com a Carrie Ray? Então ela respondeu, olha, você não vai acreditar. Eu levei ela para fazer uma segunda rao-x dos pulmões e aquelas manchas desapareceram. Elas não estão mais lá.